Boa tarde, tudo comigo? Olá! Hoje nós vamos fazer uma chamada diferente. A tia vai chamar o nome de vocês e vocês vão ter que vir aqui no quadro apagar, tá bom? Então vamos começar, hein? Natan, procura o seu nome, Natan. Muito bem, apaga o seu nome. Agora pode vir a Sofia. Vem, Sofia. Aê, muito bem, Natan. Entrega o seu filho, ó. Vai lá, Sofia, procura o seu nome. Isso! Aí! Agora, o vento. Vai lá, vento. Vai lá, vento. Muito bem, seu filho. Traga para o vento agora. O tia. Olha o vento. Vem, vem, vem. Vem, vem. Depois do vento, eu vou chamar o Cadu. Cadê o Cadu? Vai lá, entrega para o Cadu agora. Cadê o Cadu? Cadu? Que nome lindo, né? Cadu. Calma, não vai lá. Depois do Cadu e o Gael. Vai lá, Gael. Gael, Gael. Vai, Gael. Vai, Gael. Você, você. Depois do Gael, eu vou chamar a Manuela. Cadê o Cadu? Muito bem, Gael. Parabéns, a Manuela agora, hein? É, a Manuela. Vou embora, vamos embora, Manuela. Depois da Manuela. Entrou. Vai lá, entrou. Procura o seu nome. Agora é o Eduar. Vai, Eduar. Olha, tô tomando a manhã certinho, hein? Depois do Eduar, vai ser a Sofia. Tem outra Sofia na nossa sala. Vai lá, Sofia. Muito bem. E a Isadora? Cadê a Isadora, né? Faustou. Então, vai ser a Elisa. Vai lá, Elisa. Muito bem. Depois da Elisa, vai ser a Alice. A Alice está presente? Cadê a Alice? Procura o seu nome, Alice. Depois da Alice, vai ser a Cecília. A Cecília está presente? Cadê a Cecília? Cadê a Cecília? Muito bem. Pois a Cecília vai ser o Miquel. Não está aí hoje? Não. Sim. Muito bem. E a Bicel está. Depois do Miquel, eu vou chamar a... Tchan, 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 tchan. Lara Beatriz. Lara Beatriz. Cadê? Pega para lá. Lara Beatriz. Sim, minha mãe. Vamos, Lara. Cadê o seu nome? A Cacana é a Bicel. Será que é esse aqui? Lara Beatriz. É o seu nome? É. Muito bem. Agora a Tia Josi vai chamar o Nícolas. Está aí hoje? Não. Então, eu vou chamar a Maria do Hada. Não. Maria do Hada faltou? Não. Sim. Não, ela está ali. Vem, meu amor. Não. Ah, eu não quero apagar o nome. Beatriz, tem que falar o que é aqui. Beatriz, você tem o nome de Andão. Vem. Vem, Maria do Hada. Não. Não quer? Não. A Tia Josi vai ajudar ela. Não. Então, eu quero. Essa daqui, ó. É a Maria do Hada. Ela está presente. Eu não quero. E quem faltou hoje foi a Isadora e Nícolas.